Obrigado, Hayase. Ei, o que foi? O que você disse? Ai... O que foi aquilo que você acabou de me falar, hein? Fala só mais uma vez pra mim, vai? Se tiver fingindo que dormiu... Acho que eu vou ter que te beijar. Vai deixar? Quer dizer então que você deixa? É, Senpai? Eu posso mesmo? Não sabe per a minha perit sua parte? Fala 3. coo, desculpa. onto... Entondern... Obrigado.